Jesus, a rosa de amor Nosso Mestre Jesus Cristo foi uma rosa implacavelmente esmagada pelas mãos daqueles a quem muito Amou, aos quais apenas desejava espalhar o renovador e conciliador perfume da conversão e redenção Sem piedade foi ferido por querer aliviar as dores de seus filhos, curando de suas almas Todas as feridas Teve seu rosto cuspido num ato de profunda humilhação Por intencionar livrá-los da queda diante do pecado Trazendo assim a cada um deles a mais bela exaltação Foi vituperado e morto no madeiro da cruz Por simplesmente confessar ser o caminho, a verdade e a vida Enfim, o enviado Filho de Deus A estrela da manhã Que veio para refletir sobre este mundo de trevas Sua resplandecente luz Ele veio para os seus Mas os seus não o receberam Contudo, cumprindo-se as santas profecias Um povo que não o conhecia Foi até ele E ele o recebeu Abraçou e o enxertou em si mesmo Glória ao santo nome do nosso poderoso Deus Agora, como ramos legitimados Somos sustentados pela seiva da videira verdadeira E o nosso coração se encheu de esperanças Como ovelhas sem pastor Caminhávamos perdidas em terras estranhas Contudo, neste tempo presente Tendo verdejantes pastagens E uma luz que nos guia Podemos dizer sem nenhum medo de errar Não há na terra um povo mais feliz do que nós Pois nos canteiros de nossa alma e coração Vive a rosa de amor Que em nós colocou A fragrância do perdão e da salvação Nos prometendo nos céus Uma pátria querida Nossa eterna habitação A Virgem A Virgem A Virgem A CIDADE NO BRASIL